E aí, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra você que utiliza bastante Facebook e participa de grupos e desses grupos você recebe vários e-mails como fulano publicou tal coisa no grupo, fulano fez tal coisa em tal grupo e quando você vai ver a tua caixa de e-mail tá entupida de coisa que não te interessa. E eu quero ensinar pra você agora o passo a passo de como tirar isso fora, cancelar isso. Gente, eu te garanto, é muito simples e super fácil. Eu vou demonstrar aqui no computador, mas o mesmo procedimento vocês irão fazer aí no seu celular. Olha só como é que tá aqui, ó. Olha isso aqui. Tudo que é publicado nos grupos lá do Face, eu recebo aqui, ó. E recebo toda hora, é lotado, tem que excluir toda hora. Eu não gosto de ver a caixa de e-mail suja. Então, é bem fácil pra que vocês não venham mais receber notificações como essa no seu Facebook. Ai, como é que eu faço? Nós vamos entrar lá no Facebook, não precisa entrar no Facebook. Basta acessar seu e-mail, tá? Acessou seu e-mail? Vamos clicar em qualquer um aqui, ó. Vamos clicar nesse primeiro aqui. Você vai aqui embaixo, ó. Aqui tá aparecendo aqui o envio certinho. Aqui aparece qual é o e-mail que você tá recebendo isso aqui. Aparece o e-mail. E aqui aparece aqui, ó. Cancele o recebimento. Só isso. Ai, que idade, Val. Então, vamos clicar logo pra cancelar isso aqui. Só que tem um detalhe, gente, ó. Gostaria de desativar essas notificações de e-mail. Confirmar. Confirmei. Você optou por não receber essas notificações. Então, eu desativei isso aqui porque eu não quero mais receber esse tipo de notificação, o que é muito desagradável. Mas tem um detalhe ao cancelar esse recebimento dessas notificações do grupo, tá? Você vai ter que fazer isso com todos os grupos. Infelizmente, não tem como você cancelar somente um. Chato. É. Mas tem que fazer isso, tá? E aí você vai falar assim, tá, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Vai ter que fazer tudo isso. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Se você acessar aqui, nessa setinha, clicar em configurações. E aqui você for em notificações. E-mail. Editar. Aqui você vai perceber uma coisa. Olha só, uma aqui embaixo. Ó. Todos esses grupos, o e-mail, um por um, que eu fui cancelando as notificações desses e-mails. Eu não quero mais receber isso. Ó, tem um, dois, três, tem quatro grupos aqui. Que eu cancelei porque eu não quero mais. Então, todos os grupos que vocês cancelarem, eles vão aparecer aqui. Se acaso você se arrepender e querer ativar novamente esse grupo, basta você clicar aqui novamente em ativar. Após você clicar em ativar, você vai passar a receber notificações novamente desses grupos do Facebook. O que eu detesto, porque a minha caixa de e-mail fica, olha aqui, ó. Lotada dessas porcaria. Eu não gosto. Quer viver livre disso? É só fazer isso aí que eu passei pra vocês. Que é simples, fácil e rápido e funciona. Só que, infelizmente, você tem que fazer grupo por grupo. Essa é a super dica que eu quero deixar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário. E eu quero saber aqui. Quero que você deixe o seu comentário. Gosta de receber essas notificações de Facebook? Quer gostar do vídeo? Fica ligado, toda semana tem vídeos novos pra vocês. Então, é isso aí, gente. Um abração. Ter mais dúvidas, é só deixar aqui embaixo o seu comentário. Tchau, tchau.